em cortinas prontas ou sob encomenda. Aqui você encontra uma grande variedade de tecidos, trilhos, argolas, varões, pingentes e todos os acessórios para cortinas. Na Decorare você ainda encontra o melhor em cama, mesa e banho, além de exclusivos artigos de decoração para deixar sua casa ainda mais linda e aconchegante. Não perca tempo e dinheiro, venha para a Decorare ou se preferir, vamos até você e fazemos o seu orçamento dando aquele toque incrível no seu lar. Aqui tudo é produzido com excelência e qualidade pelas mãos de profissionais experientes e de gosto fino. Por isso, vista as paredes de sua casa, apartamento ou escritório com o que há de melhor. Decorare, Rua Augusto Monteiro, 598 no centro de Caicó. Pensou Cortina? Pensou Decorare? O Encontro de Fenômenos... Vamos começar um pouquinho do funcionamento, né? Olá amigos, aqui quem fala é Rosivan Amaral e eu estou passando por aqui para convidar você para todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã, assistir aqui na tela da TV Curtição o programa O Noticiário, com notícias e informações e também entretenimento aqui da cidade de Caicó. Programa O Noticiário, 11h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, é aqui na tela da TV Curtição. Está querendo alterar a data do seu vencimento? Com o autoatendimento pelo WhatsApp do Prisanet, dá para resolver rapidinho. Encontre o número da sua região no nosso site e nos adicione. Prisanet, levando o mundo mais fácil até você. Verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino. Ele nos fala justamente desse princípio que nós temos, da comunhão. Sobre todos nós, a bênção do Deus de infinita misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o aplicativo Minha Brisa. Meu objetivo é te deixar bem tranquilo. Veja só. Depois de dizer o seu login e senha, você vai poder resolver tudo através do celular. Clicando em faturas, você consegue acessar as que já estão pagas e as que estão em aberto. E aqui, você pode copiar o código de barras e até enviá-lo via SMS. Caso tenha esquecido de pagar, é só ir no desbloqueio 72 horas para ter o seu sinal de volta até o pagamento ser realizado. Eu não disse que estava aqui para te ajudar? Já no Instalações, você confere todas as informações sobre o seu plano. E no menu Atendimento, dá para acompanhar todos os protocolos gerados pela central de atendimento. Super fácil! Escolha a melhor data para você através do menu Vencimento. Nós nos adequamos ao seu planejamento. Perdeu o seu cartão Brisa.net? Tudo bem também. Solicite um no menu Cartão Brisa.net. Receba notificações sempre que é necessário. Confira suas informações e cadastro. E se precisar de ajuda, é só clicar no Ajustes. Viu? Estou aqui para te ajudar. Conte comigo. Brisa.net. Levando mais praticidade até você. O que faz você enxergar mais longe? Já parou para pensar nas possibilidades e inovações que você poderá conquistar se possui uma melhor análise dos resultados? Tudo ficará mais claro e eficiente na RK Contabilidade e Acessoria, que oferece segurança e soluções contábeis para a sua empresa. Situada em Caicó, você poderá contar com serviços personalizados, onde a sua empresa multiplicará resultados. Com equipe especializada, a RK Contabilidade está atualizada nas constantes legislações brasileiras, garantindo a qualidade dos seus serviços. Moderna, confortável e bem localizada. Na Time Club, você encontra todos os looks que vão deixar o seu dia a dia com mais estilo e conforto. Uma loja repleta de variedade de roupas masculinas e femininas, ótimas opções para presentear e andar na moda. Vendas no atacado e no varejo. Venha ser Time Club. Conheça a nova loja na Avenida Antônio Basílio, 3025 Lagoa Nova. Deixe sua marca. Use Time Club. Estamos no ar! Boa tarde! Olá, galera! Bem-vindos à nossa TV Curtição. Mais uma vez, estamos aqui hoje para apresentar o nosso programa Chacon na TV. Hoje, terça-feira. É um prazer ter você aqui conosco em mais um programa, mais uma edição. do nosso Chacon na TV. Você está nos assistindo ao vivo no canal 175 da Brisa Net, para mais de 60 cidades em 3 estados, através do primeiro canal TV Acabo da Cidade de Caicó, TV Curtição, aqui na Brisa Net. E você também nos assiste no Facebook, Instagram e em todos os canais de comunicação na internet. E a partir de agora pode compartilhar aí o nosso programa, para que mais pessoas saibam que nós estamos no ar. No programa de hoje, nós vamos trazer o diário do doutor. O doutor Wilson Júnior, que continua na África em sua missão, a missão voluntária em que ele participava já acabou, mas ele continua lá na África fazendo atendimentos voluntários a famílias da África e enviando o nosso diário aqui para o programa Chacon na TV. Hoje nós teremos aí mais uma edição do diário do doutor aqui no Chacon na TV. Teremos também mais uma cena da louca das tatuagens. Pois é, eu, viu? Vamos lá no estúdio de Sérgio Medeiros mostrar mais uma tatu. Hoje também é dia do pão e dia da alimentação. E por esse motivo nós traremos a nutricionista Natália Pereira, que vai falar sobre alimentação saudável e ensinar também uma receitinha caseira de pão, que você vai amar. E teremos ainda uma passagem pelo dia dos professores, que aconteceu ontem, com o mestre caicoense Francisco Félix, professor, aqui no Chacon na TV. O nosso programa começa agora. E para começar o nosso programa, quero desejar aquela boa tarde especial para você que nos assiste, não só aqui em Caicó, mas em todas as cidades que a nossa TV Curtição abrange. Você de Mossoró, de Açú, de vários outros estados, como Paraíba, Ceará. Um forte abraço para vocês. Obrigada pela audiência e mais um dia aqui no Chacon na TV. Eu sou Meirele Chacon e nós estamos prontos para essa viagem pelo mundo da informação, entrevistas, curiosidades, direto da África até, com o Diário do Doutor, com o Wilson Júnior, e muito mais aqui no nosso programa. Para começar, o nosso bate-papo hoje, quero convidar aqui a nutricionista Natália Pereira, que está aqui nos nossos estúdios. Ela quer, primeira vez aqui no nosso programa, mas já é uma grande profissional e vai trazer aqui dicas importantes sobre a alimentação. Natália, boa tarde. Bem-vinda ao nosso Chacon na TV. Boa tarde, Meirele. Obrigada. E é isso, hoje é comemorada, o Dia Mundial da Alimentação. E é um bom dia para a gente refletir, para a gente pensar como anda a nossa alimentação. A gente sabe que no Brasil, mais da metade da população brasileira, ela apresenta obesidade e sobrepeso. Então, esse é um tema muito pertinente para a gente trabalhar aqui. E existem, o Ministério da Saúde, ele trabalha de várias maneiras para tentar ajudar a população a combater esses excessos de sobrepeso e doenças crônicas da população, que são acarretadas pelo excesso de peso e pela alimentação inadequada. Ô Natália, a nutrição abrange muito mais do que essa questão do excesso de peso, do que a dieta para emagrecer, mas talvez devido a esse assunto que você trouxe, que aqui no Brasil tem essa quantidade excessiva de pessoas acima do peso, a nutrição seja mais focada para essa perca de peso. Mas a nutrição está bem além disso, né? Quais são os princípios aí da nutrição, além dessa questão de dietas, de reeducação alimentar e tudo mais? Isso. A gente sabe que a nutrição, como você disse, está muito além de dieta, com certeza. A gente trabalha a nutrição. A gente, como nutricionista, vai trabalhar a alimentação saudável desde escolas, creches com PNAE, com alimentação saudável para aquelas crianças que, muitas vezes, em casa, elas não têm acesso a uma alimentação ao mínimo e ali é onde elas vão ter acesso. O governo também tem vários programas, programas de aquisição de alimentos, até o incentivo à agricultura familiar, que é uma forma de fornecer alimentação saudável, né? Porque é uma alimentação que não vai ter tanto uso de agrotóxicos, né? Que vai fazer mal para a gente no futuro. A gente fala bastante sobre essa questão de alimentação saudável e muita gente não entende a forma de alimentação saudável. Nós temos uma cultura que prejudica muito que a criança gordinha é a criança saudável. Então, a gente precisa trabalhar essa alimentação saudável desde a infância e como a gente pode incentivar as crianças do mundo do fast food a comerem melhor. Justamente, é muito importante os pais trabalharem a introdução alimentar com as crianças, né? A partir do sexto mês e respeitar essas fases. Infelizmente, a gente tem uma cultura de que a gente pode dar, ah, meu filho, com, sei lá, cinco meses eu já dou feijão, já dou praticamente tudo. E, por exemplo, a conta não vai chegar agora quando o seu filho está pequeno, mas um dia vai chegar a conta dessa alimentação. E, claro, se você fornece uma alimentação mais adequada desde a infância, ele vai crescer um adulto mais saudável e vai ser bem mais fácil. Você não vai ter tantos problemas, né? Vamos por fases, então. Essa primeira fase na vida da criança, que é quando ele ainda é bebezinho, entre seis meses, um ano. Qual é a forma de alimentação mais saudável, a forma certa de alimentar uma criança? Você vai começar, no sexto mês, a apresentar as papinhas, inicialmente liquidificadas. Aí, depois, você, oito meses, um ano, você vai começar nos alimentos já amassados, para ele, conhecendo as texturas dos alimentos, colocar tudo separadinho. Então, muitas vezes, por exemplo, até relatos que eu já presenciei, de pais que falam, ah, ofereci mamão picadinho, meu filho não comeu, vou oferecer disfarçado. É porque, dificilmente, quando você oferecer um alimento à criança, ela vai gostar de primeiro, entendeu? Você tem que oferecer várias vezes até a criança aceitar aquilo ali. Se, após muitas repetidas vezes, você perceber que ela não teve uma boa aceitação, tudo bem. Você pode apresentar de outra maneira. Mas, o importante é que você apresente o alimento da maneira mais natural possível, mais fidedigna a ele, entendeu? Aí, você vai passar da fase das papinhas para a fase do amassado e depois já vai introduzir os alimentos normais, o feijão, o arroz, a carne moída, né? Cortadinha. E, assim, vai introduzindo, evitando o máximo esses iogurtes industrializados. Papinhas prontas também. Que, apesar de dizerem que ela é natural, é claro que tem que ter um conservante. Tem que ter um conservante. E que isso acarreta problemas na saúde das crianças. Justamente. Essas papinhas, elas estão classificadas normalmente como alimentos ultraprocessados. Que, pelo Guia Alimentar da população brasileira, que é um guia que foi lançado, e ele é super elogiado por vários estudiosos, os alimentos ultraprocessados, eles devem ser evitados a todo custo. Você imagina você oferecer isso para uma criança. Vá a um supermercado e olhe um rótulo de um alimento desse. Vai ter substâncias lá que você nem conhece. Nem conhece. E você vai dar alguma coisa que você não conhece ao seu filho, não é? É verdade. Aline, ou melhor, Aline. Lembrei da nossa amiga Aline. Aproveitar para abraçar a nossa amiga Aline, que é amiga da Natália, nutricionista Natália. Vou aproveitar para fazer uma consulta aqui. Meu filho tem 4 anos. Eu comecei a introduzir alimentos. Ele mamou até 2 anos e meio. Mas mesmo com a amamentação, ele mamou intensamente até os 6 meses. A partir daí, eu comecei a inserir alimentos. E de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio, ele comia muitos alimentos. Como frutas, papinhas produzidas em casa. Nunca aceitou a papinha industrializada, mesmo em viagens que eu precisei inserir. Ele não aceitou. Ele aceitava bastante essas frutas, o feijão. Enfim, vários outros alimentos. Depois de 1 ano e 6 meses, mesmo com a nossa insistência, ele passou a recusar esses alimentos. E até hoje, ele é bastante seletivo nessa alimentação. E mesmo com a nossa insistência, a gente nota a resistência dele. E ele não consome esses alimentos. Existe alguma dica para que a gente possa inserir de volta essa alimentação? Que ele já era acostumado a ter? E até inserir novos alimentos também? Agora, ele com 4 anos? Pronto. Na vida de vocês, cotidiana, é normal vocês consumirem esses alimentos. Sim. E ele vê isso. Sim. Mesmo assim, tem dificuldade. Sim. Apresentou dificuldade agora. Então, vocês vão ter que procurar formas de apresentar esses alimentos de uma forma diferenciada. Por exemplo, sei lá, se ele tem dificuldade de consumir algum legume, você pode fazer uma torta com legumes. Usar, em vez de uma farinha branca, uma farinha de aveia, por exemplo. E aí, pelo menos, ele vai consumir aquilo e procurar maneiras diferenciadas. E ver também a questão da alimentação da escola, que pode também estar trazendo uma grande influência sobre a próxima refeição do seu filho. Que no caso, o almoço, por exemplo. Entendi. Sim, ele já vai para a escolinha. Já, já. Já vai para a escolinha. A gente manda a alimentação da escolinha. Ele aceita os alimentos que ele já escolheu, como arroz de leite, ele é nordestino, cuscuz, farofa, tapioca. Os alimentos que nós somos acostumados aqui a consumir na nossa região, só que os alimentos que ele já consumia antes, ele não aceita hoje. Não aceita. É, aí no caso, vocês vão ter que continuar oferecendo, mas a criança, ela tende, se você forçar muito, ela vai criar uma versão maior ainda, entendeu? Muita gente fala em casa, não só eu como mãe, mas muitas mães têm essa dúvida, sobre a questão das frutas, que como você falou, a fruta raspadinha, a fruta amassada, a partir dos oito meses. Seis meses, assim, raspadinha quando ele ainda é muito pequeno, mas ele vai ficando maior, você pode dar para ele. Sentir a textura. A textura. E aí é recomendado tirar a casca da maçã, da pera, como muita gente faz, ou é importante deixar a casca da fruta? Se ele já tiver a dentição direitinho, você vê que ele não vai se engasgar, é interessante. Até interessante você não oferecer, ele não perceber, por exemplo, que você antes oferecia sem a casca. Sem a casca. Porque já vai ter uma rejeição, entendeu? Você já procura oferecer outros e com o tempo que você vê que ele já vai ter uma mastigação legal, você oferece. Quais são os alimentos que as mães que estão nos assistindo agora devem abominar da vida das crianças? Criança que eu falo é até 12 anos, mas claro que com um ano de vida, o maior absurdo que eu já vi uma pessoa fazer foi botar Coca-Cola, numa chuquinha de bebê e dar pra uma criança. E eu já vi isso acontecer. Meu filho com 4 anos agora não toma refrigerante. A gente não ofereceu e ele nem teve curiosidade até agora. Claro que ele vai chegar um dia a tomar, mas enquanto a gente puder evitar, nós vamos evitar. Refrigerante eu sei que é um dos alimentos que nós mesmo, adultos, devemos evitar, principalmente na vida das crianças. Mas além desse, existem outros alimentos que as mães, pais, devem evitar na vida das crianças? Vou focar na questão, um exemplo que eu vou dar é o lanche da escola, que eu já observei muito. Muitos pais mandam lanches práticos, por exemplo, o suco de caixinha e o biscoito recheado. Eu jamais vou recomendar isso. E assim, eu sei que muitas vezes é prático o dia a dia, a correria, mas se a gente se esforçar, a gente consegue mandar uma fruta. Qual a dificuldade que tem de você mandar uma fruta? Então, não ofereça ao seu filho biscoito recheado, como você disse, refrigerante, suco industrializado. Isso é veneno, gente. É muito açúcar, principalmente açúcar e muito conservante. Existem muitos casos de crianças, crianças diabéticas, crianças com muito sobrepeso, crianças obesas, até hipertensas. Então, a gente tem que cuidar realmente da alimentação das nossas crianças, porque é o futuro da gente. Dia da alimentação e nós estamos com a nutricionista Natália Pereira falando sobre a alimentação. Estamos por fases, ainda estamos na fase das crianças. E ela falou num tema agora importante, o açúcar. A adição de açúcar à alimentação de crianças. Por exemplo, as que não mamam mais e que ingerem já sucos, leites, a partir de que idade é necessário ou é preciso colocar açúcar na adição dessa alimentação? Como a gente tem o costume de consumir o suco com açúcar, a gente tem na cabeça de que para eles é botar no da criança. Só que isso é um dos maiores erros que a gente comete na introdução. Porque na introdução, os pais, às vezes até por falta de informação mesmo, eles não fornecem um alimento mais natural. Então, eles acabam adicionando muito açúcar. E eu nunca recomendo você oferecer açúcar ao seu filho. Claro que ele vai ter contato, ele não é uma pessoa isolada do mundo. Mas, na sua casa, você evitar de colocar açúcar no suco, a fruta já é docinha. Procurar combinações, já que sejam docinhas, para evitar de colocar o açúcar, né? Madrinha, por favor, aquela madrinha que cuida do bebê, aquela mamãe que cuida do bebê. Nada de açúcar no leite, no suco da criança. Não precisa. Até porque, a partir do primeiro momento que você insere açúcar no suco ou no leite da criança, na segunda vez, ela já não vai mais querer sem açúcar. Então, vai ter que inserir o açúcar logo cedo na alimentação das crianças. Então, é interessante manter sem açúcar até conseguir o costume da criança inserir sem açúcar. A criança, até o sexto mês, não precisa oferecer água para a criança. A gente tem isso, que o bebê tem sede. Mas, o leite da mãe, o leite, ele vai ter mais de 70% de água. Então, já tem o suficiente. O bebê não vai desidratar, ele não vai ficar com sede. Agora, se você vai colocar uma pipoca na boca do seu bebê com oito meses, com seis meses, é claro que você vai ter que dar água a ele. Tem que dar água em seguida, né? Ô, Natália, a gente passou aqui da fase das crianças, dos bebês. Vamos para a pré-adolescência, que é aquela fase que os amiguinhos começam a sair, chamar para comer aquele sanduíche, para batata frita, para o fast food, né? Como é a comida pronta, que hoje em dia é mais prática. E a maior parte das lanchonetes das cidades oferecem esse tipo de comida. Qual é a dica para prevenir um pouquinho essa alimentação de rua? Já que as nossas instituições que vendem comidas, oferecem somente esse tipo de comida. A gente sabe que a oferta é grande e também é um preço até acessível, né? E é um momento, assim, de confraternização, de reunião. Mas, tem que ser algo que faça parte esporadicamente. E não seja algo da sua rotina. Então, todo final de semana, a criança está ali comendo fast food, consumindo hambúrgueres. E como é a forma? Você educar seu filho desde pequeno. Porque, quando ele já está grande, é mais difícil. Claro que hoje, os adolescentes e os pré-adolescentes, alguns já têm mais cuidado, né? Querem estar bem, nem que seja por estética. Sim. E procuram não exagerar tanto. Mas, a gente sabe que, por exemplo, nessa fase de 12 anos, é muito importante o uso de verdura, de legumes, de folhosos, que é rico em micronutrientes. Vai ajudar no desenvolvimento ósseo. Então, assim, é claro que eles vão consumir. Mas, a gente tem que, os pais têm que conversar, educar. Até na rotina, quando ele vai crescendo, aquilo vai fazer parte? Pode fazer. Mas, a criança, ela tem que entender que não é algo rotineiro, entendeu? Para evitar de estar consumindo sempre aquilo ali. Porque, o problema que a gente vê é você fazer desses alimentos, que eu não considero uma alimentação, produto alimentício, fazer rotina na sua vida. Passando da fase da adolescência para a fase adulta, depois do nosso bloco de intervalo comercial, eu vou tirar uma dúvida que, com certeza, muita gente quer saber. O açaí, ele faz bem à saúde, faz mal, pode comer quem está de dieta, pode comer quem tem diabetes, pode comer quem tem hipertensão. A gente vai saber tudo isso depois do nosso bloco de intervalo comercial. E depois do comercial também, nós vamos mostrar uma receita de um pão. Hoje é dia mundial da alimentação e é dia do pão. E nós vamos mostrar essa receita do pão com a nutricionista Natália Pereira, que está aqui nos nossos estúdios. É rapidinho, a gente volta já, não sai daí não. Planejar, pesquisar, criar, surpreender e... Planejar, pesquisar, criar, surpreender e inovar. A Gráfica Seridó desenvolve peças e criações dentro do perfil de cada cliente. Gráfica Seridó. O aprovessor Coutinho 272, fone 34174683. WhatsApp 988680256. Caico. Quer solicitar a segunda via do seu boleto? Com o autoatendimento pelo WhatsApp do Prisanet, dá para resolver rapidinho. Encontre o número da sua região no nosso site e nos adicione. Prisanet, levando o mundo mais fácil até você. Oi pai, tá podendo falar? Sempre posso falar com você, filho. Como vocês conseguem dar conta de tudo, hein? Ah, trabalho é importante, né filho? Família também, os amigos são parcerias e a saúde é fundamental, viu? Tudo isso precisa de espaço, não é não? Você já se deu conta do seu tamanho? E você pai, como tá? Eu tô sempre aqui pra você, filhão. Telefonia fixa Prisanet. Planos a partir de 9,90. Prisanet.com.br Quer agendar um retorno? A gente se adapta a você. Com o autoatendimento pelo WhatsApp da Prisanet, dá para resolver rapidinho. Encontre o número da sua região no nosso site e nos adicione. Prisanet, levando o mundo mais fácil até você. A MS Variedades é a loja certa para quem quer mobiliar ou renovar a mobília de sua casa. Além de estofados, eletrodomésticos e móveis em geral, a MS Variedades também dispõe de cama, mesa e banho, artigos de decoração e para o lar. Sem contar nas formas de pagamento facilitadas. Faça uma visita a MS Variedades, que fica na rua Comandante Ezequiel 1046, no bairro Paraíba, em Caicó. Siga MS Variedades nas redes sociais e veja mais novidades. Falou imóveis, falou MS Variedades. O que faz você enxergar mais longe? Já parou para pensar nas possibilidades e inovações que você poderá conquistar se possui uma melhor análise dos resultados? Tudo ficará mais claro e eficiente na RK Contabilidade e Assessoria, que oferece segurança e soluções contábeis para a sua empresa. Situada em Caicó, você poderá contar com serviços personalizados, onde a sua empresa multiplicará resultados. Com equipe especializada, a RK Contabilidade está atualizada nas constantes legislações brasileiras, garantindo a qualidade dos seus serviços. Volta! Você que nos assiste é aqui no canal 175 da TV Curtição, primeiro canal TV Acabo de Caicó. Desejo uma ótima tarde e agradeço pela sua audiência. Fique ligado na nossa programação local. Nós temos jornal, entretenimento, entrevistas, grandes profissionais como Rosa Ivan Amaral, Marcos Dantas, Sidney Silva, Luciele Henrique, Meriele Chacon e, claro, toda a equipe de nossa produção da TV Curtição, que trabalha com muito carinho para levar o melhor do nosso Caicó, da nossa Caicó até você. Tá certo? Obrigada pela sua audiência aqui no nosso Chacon na TV. E aqui no nosso programa, hoje, Dia Mundial da Alimentação, nós estamos conversando com a nutricionista, doutora Natália Pereira, ela que é daqui da cidade de Caicó e vem trazendo temas importantes sobre a alimentação. E nós estávamos no tema, passando de fases da vida, passando da adolescência para a vida adulta, sobre o açaí. Aquele delicioso açaí, pasteurizado ou não, que a gente vai lá na açaíteria e garante aquele bem recheado, assim, que todo mundo ama. Será que todo mundo pode comer o açaí? Será que faz bem à saúde? É isso que a gente vai saber agora com a Natália Pereira. Natália, explica para a gente aí essa questão do açaí. Açaí faz bem para a saúde? Então, o açaí em si, sim, ele é muito benéfico para a saúde. Ele é ricaíssimo em ferro, inclusive. E outros nutrientes também. O problema é o que vem no açaí. Muitas vezes, o açaí que a gente consome, principalmente aqui em Caicó, ele é adicionado de xarope, de açúcar puro. E aí, a gente ainda vai acrescentar as coberturas, né? E acaba acrescentando leite condensado, chocolate, e ele fica extremamente calórico. Muitas vezes, num consumo de um açaí desse, você consome caloria que você teria consumido no café da manhã e num lanche. O problema do açaí é a mistura mesmo. Porque, agora sim, tem locais que realmente fornecem um açaí puro, assim, mas que realmente não tem... Que não tem tanto xarope. Xarope, açúcar. Aí, esse sim, você pode consumir mais tranquilo, né? Então, para quem tem diabetes, que foi o tema que a gente falou anteriormente, esse açaí que não tem a adição de xarope... Tem o zero açúcar, tem o... É zero açúcar. Para a hipertensão também não faz problema, o açaí. O açaí. O açaí. Agora, você tem que ter cuidado com os acréscimos. E também, pessoas que têm essas restrições, que têm essas patologias, elas também não devem consumir em grandes quantidades, né? No caso, para quem está de dieta, reeducação alimentar, está querendo perder peso, foi para a academia, passou ali pelo açaí, vai tomar um açaí. Se ela botar só o açaí, sem acréscimos, ela pode comer tranquilo? E pode acrescentar uma fruta, sem medo, entendeu? E, claro, ver se o açaí é de boa qualidade, porque nas açaíterias já tem o açaí, que lá realmente tem explicando que ele é sem açúcar. É zero açúcar, se não me engano. Isso, é zero açúcar. Mas, e pode colocar fruta. O problema é aquelas leite condensado, aquelas outras coisas... Ai, gente, então eu estou na boa, porque eu posso exagerar em tudo na reeducação alimentar. Mas o açaí eu só gosto com kiwi e morango. Então, estou na boa. Está ótimo. Bacana. Então, o açaí a gente pode comer sem medo, o problema é o que você vai usar como acréscimo. É, o que você vai acrescentar. Porque, assim, eu costumo dizer que você não deve proibir a pessoa. Claro que você vai orientar certas coisas sem chegar nem perto. Mas o açaí tem uma forma de você consumir e ele ser mais saudável. E você ficar feliz, porque se alimentar é muito mais do que consumir nutrientes, né? É uma forma de se sentir prazer, de se sentir feliz. Na vida adulta, vamos para mais uma fase da vida, falando sobre alimentação, Dia Mundial da Alimentação. Come bem quem come muito? Come bem quem come muito? Come bem quem come de uma maneira que realmente satisfaça seu corpo. Você quer emagrecer, você não precisa passar fome, porque a gente tem isso de que quero emagrecer e tenho que passar fome. Não, você tem que ingerir uma quantidade que seu corpo realmente necessita. Não exagerar. Porque, normalmente, nós somos os extremos. Ou a gente começa a passar muita fome. Ai, estou focada na dieta. Estressada. Passa uma fome. Estressada. Ai, pronto. Vem os efeitos colaterais. Fome, dor de cabeça. Não aguenta muito tempo. Por quê? Uma dieta muito restritiva, né? Ou então você, ou outro extremo, você acaba exagerando. Muitas vezes, eu aconselho meus pacientes, não vá se alimentar naquele momento que você está estressado. Porque você acaba descontando a comida. Descontando a comida. Tem que evitar, então, comer nesses momentos de estresse. Evite comer momentos de estresse ou de muita tristeza, né? Porque você acaba... Quantas refeições por dia faz uma pessoa para que ela possa se alimentar bem? Ter considerado uma alimentação bem? Assim, vai depender da pessoa. Eu recomendo que você faça seis refeições. São elas o café da manhã? É o lanche, o almoço, o jantar, o lanche... Não, o lanche da tarde, o jantar e a ceia. E a ceia. E dormir. Mas tem pessoas que não se sentem bem, por exemplo, comendo algo antes de dormir. Então, claro que vai depender de você. Mas eu recomendo isso. Então, no mínimo cinco, né? É, no mínimo cinco. Tirando a ceia da noite, então, cinco refeições já dá certo. Não pular refeições, não substituir. Outra coisa interessante. Muita gente diz, ó, você quer emagrecer, o segredo é ficar sem jantar. Sem jantar. Fica sem jantar, fica sem tomar café, ou fica sem almoçar. Faz só duas refeições por dia. Essa é a forma certa de emagrecer? Não. É, como eu falei, você quer emagrecer, você não deve pular refeições. Não deve passar fome. A gente acha que emagrecer é sinônimo de passar fome. Não. Você tem que se alimentar, não pular nenhuma refeição. Não substituir também, porque a gente tem essa de que quer emagrecer, aí substituir por um shake, um detox, um suco, alguma coisa. Não. Você tem que se alimentar. Então, por isso que é importante você procurar uma orientação. Tá certo. E falando em orientação, Natália Pereira atende onde? Então, eu atendo a domicílio aqui em Caicó. E também atendo na clínica, ser clínica, na Augusto Monteiro. Posso deixar meu telefone para contato? Meu telefone para contato é o 9627-6943. E nas redes sociais? É Natália Pereira Nutri. No Instagram. Me acompanhem lá. Tem receitas. Tem dicas. Bacana. Já postei aqui uma foto da gente. Já marquei a Natália. Você pode procurar aí no Instagram. Meirelles Chacom, que a Natália está marcada lá. E faltou só uma fase, que é a fase da pessoa idosa. Como é que a gente faz aí para alimentar os idosos? A partir do momento que você completa 60 anos, que entra na terceira idade, existe algum alimento que você deve tirar da sua lista de alimentos? Então, essa é uma fase que a gente também merece um olhar diferenciado. Porque o idoso, muitas vezes, ele não tem toda a dentição. Então, o idoso, ele mora em uma residência onde as pessoas são mais jovens. Normalmente, conseguem mastigar bem. Então, você tem que ser atento quando você vai fazer aquele alimento para ver se o idoso vai conseguir mastigar aquilo. Legal. Tem que se atentar a isso. E também tem que se atentar a reposições. Por exemplo, alimentos fontes de cálcio, tem que fornecer por causa da questão óssea. Focar nos alimentos ricos em fibra, porque normalmente esses idosos têm algum problema, diabetes. E também, uma coisa muito importante, o idoso não sente muita sede. Então, você que tem alguém em casa idoso, tem que sempre estar oferecendo algo. Porque eles desidratam muito rápido. E aí, acabam adoecendo e isso é um dos fatores de hospitalização e até de um problema maior de saúde. Você falou sobre um assunto importante que a gente pulou durante todas as outras fases. Na vida e na terceira idade, claro que a gente precisa ter mais atenção por essa questão de que eles não têm sede. Mas essa questão da água é muito importante. Até para quem quer perder peso, para quem quer ter mais saúde, a água não é só importante para a saúde dos rins, não. Porque muita gente fala, você não toma água, você vai adoecer do rim, vai ficar desidratado. Não é só isso. A água faz bem para todo o funcionamento do corpo. É aquela questão de dois litros de água por dia, continua sendo mantida? No mínimo, mas eu recomendo três. Principalmente nessa localidade quente da gente. Extremamente quente. Você, muitas vezes, está em uma dieta com consumo de fibra super elevado. Tem que ter associação da água. Senão o bebê vem uma constipação e já era. Então, até na fase da terceira idade, essa questão da água tem que ser mais atenta. Muitas vezes, em unidades de longa permanência, casos de idosos, podem observar a pele deles extremamente hidratada. Assim, em locais onde não são atentos a isso. Por isso que eu falo. A gente tem que oferecer bastante água. E aos poucos, porque diferente da gente, eles não conseguem beber um copo assim todo. Falando em água, vamos tomar água, gente. Vamos tomar água. Um brinde aqui ao nosso programa. Vamos tomar água. Dia da alimentação inclui água também, tá, gente? E agora nós vamos mostrar, já passamos aqui por todas as fases, mais alguma ressalva dessas fases? Não, acho que é só isso. Então, vamos agora mostrar o nosso pãozinho. Hoje é dia da alimentação e é dia do pão. Quero parabenizar já todos os padeiros que nos deixam gordas e satisfeitas com as massas deliciosas feitas aí nas padarias. Aquele pãozinho tradicional que todo brasileiro ama, todo nordestino ama. Nós não tivemos como trazer um padeiro aqui para mostrar o pão tradicional. Mas, trouxemos aqui um pão. Pode ser chamado de pão fit? Esse pão para quem está de dieta? Um pão low carb. Eu chamo de low carb. Low carb. Então, vamos lá. O pão low carb. E esse pão, minha gente? Até quem não sabe cozinhar faz. Não. Primeiro que eu quero dizer que o cheiro está maravilhoso. Você que está vendo esse pãozinho aí, eu só estou esperando a xícara de café, viu, aparecida, para comer com esse pãozinho. Eu vou botar aqui. Natália, você vai explicar para a gente quais são os ingredientes usados para fazer esse pão e como é que faz. São apenas três ingredientes. Três ingredientes. Três ingredientes. Vai uma xícara e meia de leite em pó. O leite dá sua preferência de qualquer marca. Pode ser o desnatado, o integral, o semidesnatado. Dois ovos e uma colher de fermento. Fermento para bolo, normal mesmo. Aí você vai pegar os ovos, bater com o gafo até ficar bem homogêneo. Acrescentar o leite em pó em seguida, uma xícara e meia. E o fermento tudo junto, bater, pronto. Já vai estar pronta a massa. Dá um tempo para essa massa fermentar. Uma colher de pau. Vai misturar, né, tudo. Unir a massa. E você já vai perceber que nem um minuto já vai estar inchadinho. Não precisa dar tempo como o pão tradicional, entende? Aí terminado isso, você vai fazer as bolinhas. Ele vai ficar bem esponjoso. Você pega com uma colher ou até com a mão. Você molha a mão com água. Não precisa usar gordura. Que a água vai impedir de grudar na sua mão. E faz as bolinhas de tomão que você quer. Leva para o forno 15 minutos, 170 graus. 15 minutos, 170 graus para assar. Eu já estou de pão na mão, gente. Por favor. Natália, vai falando aí, Natália. E o que eu acho bom desse pão é porque ele é bem neutro. Ele nem é doce, aquele pão doce, nem salgado. Gente, fofinho. Fofinho. Ó pior. Você pode acrescentar um requeijão, um creme de ricota temperado com orégano, por exemplo. Ou até mesmo uma geleia, uma vez ou outra. Não tem problema. Ele fica salgadinho também. É, mas não é assim muito extremo, né? Não, não. Porque ele nem vai sal, nem vai açúcar. Uhum. Vou deixar aqui o meu no cantinho. Esperando já o café. Viu a parecida? Minha mãe disse que não podia falar de boca cheia. Natália, repete o número do telefone e local de atendimento. 96 27 69 43. Eu atendo na Ser Clínica. E também faço atendimento a domicílio aqui em Caicó. E nas redes sociais? Natália Pereira Nutri. No Instagram. E no Facebook também, Natália Pereira. Natália Pereira. Certo. Natália, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Dizer que foi maravilhoso o nosso assunto. Parabenizar você também. Hoje é dia da alimentação. Vocês, nutricionistas, são principais profissionais que cuidam da nossa alimentação. E deixar bem claro para o pessoal de casa. Nada de dieta maluca para emagrecer. E a nutricionista pode ter passado uma dieta para a sua vizinha. Que não vai ser a mesma que vai servir para você. Não é isso, Natália? Somos seres humanos individuais. Cada um tem sua biologia, seu organismo e as necessidades são diferenciadas. Tá certo. Dica maravilhosa aqui da nossa nutricionista. Hoje é dia mundial da alimentação e dia mundial do pão. Nós juntamos aí esses dois assuntos para serem tratados aqui no nosso programa. Ainda hoje, nós traremos o diário do doutor com o Wilson Júnior. Ele que é médico e está na África em sua missão voluntária. Teremos ainda o estúdio de tatuagem de Sérgio Medeiros. Onde participei ontem de mais uma sessão de tatu. Fui fazer uma, saí de lá com duas. Vou mostrar depois do comercial como é que ficaram. E teremos também a participação do professor Francisco Félix. Ontem, dia 15 de outubro, foi dia do professor. E nós traremos, claro, esse mestre para falar um pouquinho sobre a sua vida como docente aqui no nosso programa. Tá certo? Então vamos a um bloco de intervalo comercial. E na volta já trago direto o nosso quadro diário do doutor com o Wilson Júnior. Não sai daí não que a gente volta já. E na volta já trago direto o nosso quadro diário do doutor com o Wilson Júnior. Quer contratar nossos serviços? Com o autoatendimento pelo WhatsApp do Prisanet, dá para resolver rapidinho. Encontre o número da sua região no nosso site e nos adicione. Prisanet, levando o mundo mais fácil até você. Planejar, pesquisar, criar, surpreender e inovar. A gráfica Seridó desenvolve peças e criações dentro do perfil de cada cliente. Gráfica Seridó. O aprovessor Coutinho 272, fone 34174683. WhatsApp 988680256. Caico. Precisa deixar o seu Wi-Fi visível? Com o autoatendimento pelo WhatsApp do Prisanet, dá para resolver rapidinho. Encontre o número da sua região no nosso site e nos adicione. Prisanet, levando o mundo mais fácil até você. Em Caicó você tem a Decorare, uma loja especializada em cortinas prontas ou sob encomenda. Aqui você encontra uma grande variedade de tecidos, trilhos, argolas, varões, pingentes e todos os acessórios para cortinas. Na Decorare você ainda encontra o melhor em cama, mesa e banho. Além de exclusivos artigos de decoração para deixar sua casa ainda mais linda e aconchegante. Não perca tempo e dinheiro. Venha para a Decorare ou se preferir, vamos até você e fazemos o seu orçamento dando aquele toque incrível no seu lar. Aqui tudo é produzido com excelência e qualidade pelas mãos de profissionais experientes e de gosto fino. Por isso, vista as paredes de sua casa, apartamento ou escritório com o que há de melhor. Decorare, o Augusto Monteiro 598 no centro de Caicó. Pensou cortina? Pensou Decorare? Esqueceu a fatura do mês? A Brisanet libera o seu sinal por 72 horas. Com o autoatendimento pelo WhatsApp do Brisanet, dá para resolver rapidinho. Encontre o número da sua região no nosso site e nos adicione. Brisanet, levando o mundo mais fácil até você. A Brisanet te acompanha. O novo site, além de mais bonito, está super rápido e acessível para chegar até você. Nele, você pode alterar o seu cadastro e montar o seu combo ideal. Na área do cliente, vai encontrar serviços que vão facilitar de vez a sua rotina. Nós estamos sempre aqui para te ajudar. E para comemorar tudo isso, quem contratar pelo novo site não vai pagar a instalação. Brisanet.com.br Levando o mundo até você! O abrigo dos idosos de Caicó precisa do seu apoio. Seja um associado contribuinte e ajude no acolhimento de pessoas que dedicaram suas vidas em prol de outras. Contribua mensalmente através de depósito em conta, cartão de crédito ou com recebimento domiciliar. Quem é amigo dos idosos é parceiro do abrigo. Compartilhe amor e faça a sua parte. Crotô Neos.com.br Crotô Neos.com.br Crotô Neos.com.br E aí E aí Gente, que maravilha! O nosso Chaco na TV de hoje, fantástico! E nós ainda teremos muito assunto para falar aqui hoje no programa com o professor Francisco Félix, que está chegando daqui a pouquinho, para falar sobre o dia dos professores que foi ontem, mas todo dia é dia de homenagear esse profissional que forma todos os outros profissionais. E agora nós vamos direto até a África com o diário do doutor e o doutor Wilson Júnior, contando como é que está sendo sua participação lá na África. Só para frisar, a missão em que ele foi com os médicos, a missão voluntária já acabou. Todos os outros médicos já voltaram da África, estão já no Brasil, estão no Rio Grande do Norte e o Wilson ficou lá por escolha própria, para continuar o seu atendimento voluntário. Então nós vamos direto à África agora mostrar o diário do doutor com o Wilson Júnior. Fala! Fala! Fala o que mais para o Brasil? Brasil! O Brasil é bonito! É bonito? Você quer conhecer o Brasil? Sim! Quer? Sim! Vocês vão conhecer o Brasil? Sim! Você vai conhecer também o Brasil? Não! Vai? Como é o nome de vocês? Meu nome é Fredo. Eu santo. Eu juro. Você tem quantos anos? Eu tenho 10. Eu tenho 7. Simbora Chacô na TV! E o Wilson Júnior, obrigada pela sua participação e que crianças maravilhosas. E quando você vier da África, traga algumas aí para a gente entrevistar aqui no nosso sofá, que vai ser uma honra tê-las aqui no nosso programa. Falando nisso, o Wilson vai voltar da África e vem direto aqui para Caicó para participar aqui do nosso programa, contar como foi sua experiência voluntária na África. E quero aproveitar para mandar um abraço especial para a sua mãe, dona Liduína, aí em Mossoró, nos acompanhando. O Wilson é potiguar, é mossoroense, e está na África nessa bela missão, mostrando aí, trazendo um pouquinho do seu trabalho que é de tanta importância lá na África. São cerca de 500 atendimentos realizados todos os dias. Wilson, obrigada pelo carinho e por participar aqui do nosso programa com o Diário do Doutor. E agora nós vamos até o estúdio de tatuagem de Sérgio Medeiros, ele que está em novo endereço. Nós vamos mostrar as duas matérias, foram duas tatuagens, só a de ontem, só a de ontem então, e aí eu mostro o resultado da tatuagem aqui ao vivo no estúdio. Roda aí a matéria no estúdio de Sérgio Medeiros. Simbora Chacô na TV, hoje eu estou aqui no Edifício Liberdade, no centro da cidade de Caicó e vim para o estúdio de tatuagem. O que será que eu vim fazer aqui? E claro, pintar o corpo, nossa casa e vamos lá mostrar a minha nova tatuagem. A louca das tatuagens, Maria de Chacô em mais uma tatu e claro com o melhor tatuador Sérgio Medeiros. Afinal de contas, cabelo cresce, unha cresce, mas a pele não se renova e é por isso que você tem que escolher sempre o melhor. Sérgio Medeiros e nós vamos mostrar agora a minha nova tatu. Sérgio Medeiros e nós vamos mostrar agora a minha nova tatuagem. Sérgio Medeiros e nós vamos mostrar agora a minha nova tatuagem. Sérgio Medeiros e nós vamos mostrar agora a minha nova tatuagem. Sérgio Medeiros e nós vamos mostrar agora a minha nova tatuagem. Sérgio Medeiros e nós vamos mostrar agora a minha nova tatuagem. Sérgio Medeiros e nós vamos mostrar agora a minha nova tatuagem. Sérgio Medeiros e nós vamos mostrar agora a minha nova tatuagem. pronta com o tatuador Sérgio Medeiros, o melhor de Caicó e esse resultado eu só mostro aí no estúdio, ao vivo. Confere! A gente mostrou o braço na hora, mas para mostrar pronta só agora. Só para mostrar aqui, essa é a minha quarta tatuagem. Já tenho outras, o nome do meu filho, homenagem aos meus avós, homenagem às minhas irmãs. E essa foi a que eu fiz para mim, eternizando o amor pela comunicação, o microfone. E por isso que eu escolhi fazer com o Sérgio, porque ele trabalha com realismo. Esse microfone é realista. A imitação perfeita do microfone. Parece o microfone do WhatsApp, que tem lá nos emojis do WhatsApp. E não só o microfone, mas ontem saí de lá com mais uma amostra aqui. Que foi essa, que é o símbolo do signo escorpião, que eu adoro. Meu signo escorpião. E também o M, que aproveita e já fica o M de Meirele. O símbolo do escorpião é o M, já torna o M do meu nome o símbolo do escorpião. Quero aproveitar e mandar um abraço especial para o Sérgio Medeiros e para a sua esposa Daniela Medeiros. Para a Daphne também, a filha do casal. Ele que agora está em novo endereço. Antes o estúdio Sérgio Medeiros funcionava ali próximo à Praça do Coreto. E agora o estúdio é no Edifício Liberdade. Na sala de número 13, Edifício Liberdade. O horário apenas só por atendimento, apenas com hora marcada. Deixa eu divulgar aqui para vocês o número do telefone. Para falar com a Dani. Esqueci de passar para a produção para botar aqui. Mas você vai anotar aí em casa. É o 991960429. 991960429. É o número do estúdio de tatuagem do nosso amigo Sérgio Medeiros. O pessoal fala com a Daniela no horário comercial que você vai agendar a sua tatu e ficar sempre linda. E como eu falei, a unha cresce, o cabelo cresce. Você corta, se arrepende, mas a pele, depois que você tatua, a tatuagem não some, não. E aí vai ficar para a vida toda. E é por isso que você tem que escolher sempre o melhor tatuador. Está certo? Sérgio Medeiros, esse eu recomendo. Nós vamos agora a um bloco de intervalo comercial. Ver se dá tempo do nosso professor Félix chegar. Para na volta trazer aqui a nossa participação. Falando um pouquinho sobre o dia dos professores. Vamos ao comercial. A gente volta já. Em Caicó você tem a Decorare, uma loja especializada em cortinas prontas ou sob encomenda. Aqui você encontra uma grande variedade de tecidos, trilhos, argolas, varões, pingentes e todos os acessórios para cortinas. Na Decorare você ainda encontra o melhor em cama, mesa e banho. Além de exclusivos artigos de decoração para deixar sua casa ainda mais linda e aconchegante. Não perca tempo e dinheiro. Venha para a Decorare ou se preferir, vamos até você e fazemos o seu orçamento dando aquele toque incrível no seu lar. Aqui tudo é produzido com excelência e qualidade pelas mãos de profissionais experientes e de gosto fino. Por isso, vista as paredes de sua casa, apartamento ou escritório com o que há de melhor. Decorare, Rua Augusto Monteiro, 598 no centro de Caicó. Pensou cortina? Pensou Decorare? O encontro tem fenômenos... Precisamos mostrar um pouquinho do funcionamento deles. Olá amigos, aqui quem fala é Rosivan Amaral e eu estou passando por aqui para convidar você para todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã, assistir aqui na tela da TV Curtição o programa O Noticiário, com notícias e informações e também entretenimento aqui da cidade de Caicó. Programa O Noticiário, 11h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, é aqui na tela da TV Curtição. Está querendo alterar a data do seu vencimento? Com o autoatendimento pelo WhatsApp do Prisanet, dá para resolver rapidinho. Encontre o número da sua região no nosso site e nos adicione. Prisanet, levando o mundo mais fácil até você. Verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino. Ele nos fala justamente desse princípio que nós temos, da comunhão. Sobre todos nós, a bênção do Deus de infinita misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos de volta aqui no nosso programa Chacon na TV ao vivo. Para mais de 60 cidades no Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Aproveitar e mandar um beijo para a nossa amiga Luciana, que está nos assistindo. Alô, Luciana. Beijos, minha querida. Prima da nossa patroa parecida. Está aí nos assistindo, né, minha querida? Beijo para você. Acertou, viu? Acertou. Estamos aqui com o professor Francisco Félix, um querido da cidade de Caicó, de toda a região, na verdade, professor de muitas pessoas. Inclusive, foi meu professor, um dos melhores que eu já tive, está aqui ao meu lado. E eu não poderia escolher outra pessoa para falar sobre a docência. Ontem foi dia dos professores. E eu trouxe Francisco Félix para falar um pouquinho sobre como é ser professor nos dias atuais. Félix, boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, boa tarde, Chacon. E aí, como estão as coisas? Estão ótimas, melhores agora com você aqui. É verdade, gostei demais de tudo isso aqui. Gostou do estúdio? Gostou? É um aneurismo para a nossa cidade. Você é bom de cozinha, não? Hum? Você é bom de cozinha? De jeito nenhum. Nada? Nem um cuscuzinho? Nem ovo. Eu ia trazer você para fazer uma coisa, cozinhar aqui para a gente alguma coisinha. Mas, então, eu trago você como convidado para saborear algumas delícias. Para comer, é com você. É a melhor parte. Félix, há quanto tempo você é professor e por que você escolheu essa profissão? Eu não escolhi. Mas eu sou professor há muito tempo. Porque eu tenho 53, eu comecei aos 17, 18 anos, substituindo minha irmã, que era professora. E, geralmente, ela viajava e tal, então era eu que ia substituindo. Mas, na verdade, eu não queria ser. Eu sempre dizia que jamais seria professor. Porque era algo, assim, que eu não... Não sonhava. Não sonhava. Não era para mim. Eu não tinha as artimanhas, porque, principalmente hoje em dia, eu sei que pesa muita artimanha mesmo para ser professor. Mas, aí, foi quando os meus sonhos, do que eu queria, que era para ser advogado, não deram certo. Depois cheguei a fazer direito, mas, por incrível que pareça, abandonei o curso porque achava melhor ser professor. Então, a profissão te escolheu. A profissão me escolheu, eu acredito. Então, você foi escolhido e hoje desempenha esse papel muito bem. Hoje, você é professor em que escolas? É professor de língua portuguesa. Em que escolas? Apenas e unicamente na Escola Estadual Antônio Aladim. Antônio Aladim. Hoje, só. Foi meu professor no cursinho. Foi. Maravilhoso, inclusive. Félix, das artimanhas que você disse que são necessárias para usar hoje em sala de aula, você domina de muitas delas, inclusive o humor. Você ensina de forma bem humorada e traz aí um pouquinho do cotidiano para ensinar português na sala de aula. Quais são outras que você desempenha, assim, que você nota que são diferenciais na sua vida? Eu faço da escola a extensão da minha casa. Do mesmo jeito que eu sou em casa, eu sou na escola. Eu sou aquela pessoa que o meu aluno, ele sabe se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu não estou gostando, se eu estou com preguiça, se eu não estou com preguiça de dar aula. Eles sabem absolutamente tudo. Hoje mesmo foi um dia que eu cheguei, por causa do feriadão, e disse, será, menta, eu não gosto de vocês, não estou vendo o cara de vocês. Eu venho aqui por obrigação para ganhar o meu dinheiro, mas eu não estou. E eles gostam dessa sinceridade. Sim, com certeza. Então, eu acho que é outra atingir minha, é justamente fazer deles parte da minha vivência diária. Você não chega lá só como um profissional para impor suas obrigações, para impor as atividades. Você faz com que aquilo se torne uma convivência. Afinal de contas, é uma convivência diária. E os alunos são na escola como eles não são em casa, e é preciso ter um domínio para conseguir segurar aquelas pestinhas maravilhosas na sala de aula. E outros confiam também, porque eles sabem que eu não minto, que eu sou muito direto, que eu não finjo. Então, eles acabam confiando no que eu disser, no que eu passar. Uma vez, eu nunca tinha pensado bem no que seria a expressão formador de opiniões. E uma grande amiga minha, que era bibliotecária lá do Antônio Aladim, quando eu escrevia ainda para o Jornal de Caicó, ela botou lá um comentário dizendo que eu era um formador de opiniões. E depois, muito tempo depois, isso aqui caiu. Caiu a ficha que poderíamos dizer realmente que eu sou um formador de opiniões. Por quê? Não porque eu tenho tantas opiniões para formar, mas porque eles confiam em mim. O que eu disse? Porque eles... É muito próximo. É muito próximo. Das escolas que eu trabalhei, sempre nas reuniões, eles pedem para eu falar, porque eu estou muito próximo. Eu sei de muita coisa, tipo... Tipo, questões sexuais, eu sei. Questões de problema com os pais. Muito, 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 eu sei. Por quê? Porque eu jogo no time deles. Bacana, coisa boa. Félix, para você, não só para você, mas no geral, como professor, qual seria a maior dificuldade de ser um docente em pleno 2018? A proteção. Não a proteção necessariamente contra a violência, mas a proteção de que o que a gente diz é lei como era antigamente. Eu sou extremamente tradicional nisso. Esse negócio de que professor, eu sempre preservei por essa distância. Eu sou professor e eu aluno. E sempre preservei pela aproximação humana. Entendeu? Mas, assim, tentam... A pedagogia moderna, que é a maior vilã de tudo, né? É a pedagogia moderna, é a maior psicologia moderna entrando também. Elas acabam fazendo da gente reféns de conceitos que nem o aluno gosta, nem o professor gosta, nem os pais gostam. Foi só alguém lá que era complexado, tal, tal, inventou esse negócio. Alguém lá da pedagogia que sofreu alguma coisa e ficou traumatizado, inventou, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, nós somos reféns dessa coisa doida. Então, nós não temos proteção, assim, de dizer... O professor tem razão. Não. Ou o professor... O professor é deixado de lado. Precisa dessa razão. Então, você olha aí. Criaram o ECA, que realmente é ECA. ECA. ECA é o Instituto... Não, é Instituto, não. É Estatuto da Criança e do Adolescente. Que é ECA mesmo. E aí protege os... Passa a mão na cabeça, sabe? Daqueles malfeitores, crianças e adolescentes. Isso, e passa mesmo. Passa a mão na cabeça mesmo. O que o aluno diz, ele tem três vezes mais validado do que o que o professor diz. E não devia ser assim. E não deveria ser assim. Então, nós temos um monte de direitos, 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 e nenhum dever. Dizer assim, não, mas tem os deveres. Mentira. Porque na hora mesmo do peca-paca-pá, aquele dever se acaba. Gera o direito. O dever gera um direito para eles. Você fala assim, eu vejo que não só você. Minha mãe foi professora por 27 anos, professora de educação infantil. E quando chegou essa nova fase da educação moderna, como você fala, graças a Deus ela já tinha saído de sala de aula por problemas de saúde. Hoje ela é bibliotecária. Mas eu acompanhei, na vida da minha mãe, essa questão de professora. Ela era superior, digamos, à mãe da criança. O que ela dizia, a mãe tinha que cumprir. Hoje em dia, ao contrário. Você já passou por alguma situação de um pai, uma mãe, ou até mesmo um aluno, chegar na escola, apontar o dedo para você e dizer como devia ser feito, e você ter que ficar refém àquela situação? Não. Diretamente assim, não. Porque eu acho que também o meu jeito de ser, de não aceitar qualquer... Ou talvez já impusesse algo para que isso não acontecesse. Mas nunca aconteceu assim, digamos assim, dessa coisa direta. Mas eu presenciei muitos e muitos colegas meus passarem por isso. Eu pretendo, naturalmente, escrever um livro sobre algumas coisas da minha... Para não me aposentar. Só para dar minha vivência como professor. Contos, algumas contas... Não contem minhas histórias, não. Preciso. Não! Não vem, não. E nessas, muitas eram claras com o que aconteceu com meus colegas. E que revoltavam nós, professores como um todo, e que ninguém podia fazer nada. Eu vi casos de... Eu vi casos de... Agora tudo é assédio. Você der a língua para uma pessoa é um assédio sexual. Dá a língua. Eita, é um gesto obsceno. É um assédio sexual. Então, tudo é assédio hoje em dia. E eu vi, por exemplo, aluna ser apaixonada pelo professor, que é muito comum isso acontecer, mas não foi comigo, não. Ser apaixonada... Eu sou apaixonada por você, meu amor. Já é alguma coisa. É... Ser apaixonada pelo professor e ela, o professor, não... Não corresponder. Isso. E ela criar toda uma história e ninguém escutar o lado do professor. Eu vi muito isso depois, muito tempo depois. Diz, mas quando ela resolveu confessar a verdade, então, desmascarar aquelas pessoas que tinham entrado naquela dela. Só por quê? Porque o diabo da pedagogia moderna, este excremento, acabou imperando. Você fala com um tom que todo mundo... Quem conhece sabe que é o jeito dele de falar e é o jeito sincero que todas as pessoas deviam assumir perante a sociedade. Da forma que você fala da pedagogia hoje em dia e da sua forma de atuar, dá um tom de que você se arrependeu um pouco de estar nessa área. Se você pudesse escolher voltar atrás hoje, você continuaria sendo professor? Sim. Eu não sei fazer outra coisa, né? Não posso trazer outra coisa. Quando eu passei para direito, quando eu fiz direito, na antiga UFPB, eu achava que finalmente eu iria me livrar. Mas, por incrível que pareça, eu achei muito mais erros dentro do direito do que... Eu resolvi, não, prefiro minha sala de aula. Então, hoje em dia, eu acho que eu não saberia fazer outra coisa. Você ama a sua profissão? Sim, até porque tem algumas coisas, a gente tem férias aqui e acolá, tem umas greves, tem muita... Por isso você ama a sua profissão. É, tem tempo, tem que dormir, tem muita coisa. Sem falar do alunado, o nosso grande... Por incrível que pareça, é uma relação entre tapas e beijos. Porque o nosso grande problema, na verdade, não é o aluno, é a família do aluno. É a família do aluno. Na família do aluno, ela joga para a gente vícios, ela joga para a gente intolerâncias, ela joga para a gente violências. É a família. O aluno, não. É muitos quando... Ele sabe, na verdade, o que acontece numa sala de aula. Sabe. E é o nosso trunfo, é o aluno. Eu amo meus alunos. Eu nunca tive problema grande, direto com um aluno. Mas eu gosto demais, eles me salvaram e me salvam muito, de muita coisa na vida. O meu aluno, ele é, antes de tudo, meu. Por quê? Porque o pai conhece ele em casa, eu conheço ele na escola. E aquela relação na escola, ela traz muita coisa boa, tanto para mim como para ele. Então, se por acaso nós tivéssemos uma ajudinha mais, um pouquinho mais, de toda essa filosofia que coloca, dos poderes da... Ah, Maria. Seria a profissão... E eu acho que quando estou falando da parte de dinheiro, estou não falando... Financeira. Não, não, não. Dinheiro, eu acho que hoje em dia todo mundo não ganha o que deveria. O que deveria ganhar. Não é bem valorizado em suas áreas. A não ser os políticos. Então, mas, eu falo mesmo naquela área de convivência, de estar com eles. Eles são meus troféus. Falando nessa área de política, a gente trouxe para falar sobre a educação, mas como você disse, você é um formador de opiniões. Um grande formador de opiniões na cidade. Os professores, na verdade, deveriam agir assim. Você se preocupa com o cenário atual da política? Sim e não. Começava pelo não. Não me preocupo, porque eu acho que também exageram muito. Não estão exagerando demais, tanto de um lado quanto do outro. Exageram. E um vai ser isso, outro vai ser aquilo. O Brasil vai se lascar no futuro. Não, não, não vai. Então, exageram demais. Eu acho que não é bem assim. Entendeu? E o que eu me preocupo é porque a tendência a liberar muita coisa, a modernizar, que chamam modernizar muita coisa, essa tendência, ela pode sim, principalmente na nossa área, ela pode sim piorar a situação no Brasil. Bacana saber disso. Félix também, além de um grande professor, é um grande artista. Ele está envolvido em vários, no cenário de teatro, na cidade de Caicó. Sua saudosa esposa também deixou um grande legado na educação e na parte da arte da cidade de Caicó. E hoje, como é que você atua também, não só na educação, mas no cenário de artes? Hoje eu estou à frente do retalho de vida, há 25 anos, que eu estou à frente do grupo. Bem menos atuando do que antes, porque o tempo vai passando, as pessoas vão casando, vão arrumando outras coisas para fazer e a gente... Vai diminuindo, o time vai ficando desfalcado. Isso, nós perdemos muitas pessoas, ou seja, que saíram do grupo ou que morreram, como no caso da minha esposa, mas ainda estamos atentando. Então, essa é a... E agora, depois que minha esposa morreu, infelizmente, a gente fica meio perdido e meio achado quando a gente perde alguém muito próximo. Perdido porque a gente não encontra muita saída para muita coisa. E achado porque é naquele momento também que você passa a ter coragem de fazer muita coisa. E a coragem foi, finalmente, publicar os livros que eu tenho escrito há mais de 20 anos e que eu não tinha coragem de publicar e já estou no... Aliás, o sexto chega hoje da editora. Então, e aí eu estou também publicando, dou uma repaginada nos meus antigos escritos e publicando alguns livros. Você falou que está no sexto livro, vamos falar aqui detalhadamente sobre cada um deles. Qual foi o seu primeiro livro? Meu primeiro livro foi o Contador de Histórias, sobre contos, 50 contos, todos baseados em fatos reais. Alguns não só baseados, como tal e qual, né? O segundo foi um livro de crônicas, as crônicas que eu escrevia para aqueles jornais. Eu vou dizer o nome porque eles não existiam. Não, podem falar. O jornal de Caicó, que era daquele rapaz de São Fernando, que eu esqueci o nome. Teve o de Gilmar Cardoso, que era o Tribuna... Era o Paulo e o Júnior de São Fernando? Não, não é de Paulo não, é do José Nildo Carlos. Sim, sim, José Nildo. Pronto, José Nildo. É de... Aí teve um jornal que F. Gomes tentou ainda, na época, chamado Principal, eu também escrevi. E alguns sites, inclusive, escrevi durante muito tempo para o Curtição. Curtição, mas só que, neste caso, o Curtição eram crônicas dentro, meio didáticas, dentro de português, né? Dentro da língua portuguesa. Então, eu publiquei as crônicas, 50 crônicas. Logo em seguida, eu publiquei meus poemas, que eu fiz quando... Alguns, quando eu namorava a Ana, durante o casamento e após o falecimento dela, publiquei. O outro, eu publiquei... Eu sou cinéfilo, né? Muito, mas só do cinema antigo, até a década de 60. Lá pra cá, quem atua é o computador. Então, eu gosto de cinema antigo. Então, e biografias. Minha leitura pedileta é a biografia. Então, eu pegava a biografia de um ator e, em cima, fazia um poema sobre ele. Aí teve esse romance, A Terra de Santa Ana. E, agora, um só com algumas peças de teatro que eu já escrevi para o meu grupo, que é esse que chega hoje. Eu estou te devendo uma visita no lançamento de algum dos seus livros. Mas tem a oportunidade. E, agora, eu quero saber, já tem data marcada para o lançamento? Esse que vai chegar hoje, sim, mas não vai ser um lançamento aberto. Vai ser só para convidados. Porque, como são peças de teatro, geralmente, o leitor, ele não é muito chegado a ler. Aí, fulano, aí diz isso assim, acenda a luz em tal canto, puxa para tal lugar. Então, eu vou pegar pessoas do mundo artístico, dessa área, e vou dar os livros. Porque eles foram feitos apenas para aquela questão do ego. Eu publiquei um livro com minhas peças. Aliás, de todos eles, os vendidos foram o contador de histórias, o de crônicas e a Terra de Santana. Falando sobre essa Terra de Santana, ele está aqui. Eu interrompi, mas a Terra de Santana, o Félix trouxe para mostrar. O nome já diz, né? Fala sobre a cidade de Caicó, a Terra de Santana. E esse aqui, você se baseou na cidade mesmo, para escrever. Foi. Esse daqui, eu escrevi. Quem tem o livro, eu ainda escrevi, eu ainda morava fora do Caicó. Eu morei um tempinho fora do Caicó. Então, eu não pude vir para uma festa de Santana, e aí eu fiquei muito deprimido e ressaiu o livro. Assistiu pela TV Curtição, então. A Terra de Santana não é esse livro tipo que a gente sempre compra aqui, falando da rua não sei de onde, fulano e tal. Não, é uma história mesmo que se passa na cidade, que, por incrível que pareça, se não for brincadeira, eu estou recebendo ameaças por causa dele. Eu não acredito. Está sendo ótimo, eu estou me sentindo um escritor famoso. Nossa, Félix, conte mais sobre isso. Conto em detalhes. Ele é um livro que mexe sexo e religião, muito. E assassinato, é sexo, religião e assassinato. Mas é uma história real? Não, ele partiu de uma história real que foi o assassinato de Carlinhos Dantas. Partiu do assassinato, mas chega a história toda e é fictícia, né? É época e tudo. Então, há momentos que quando mistura o sexo e a religião, acho que eu já tinha dito, quando foi o lançamento, que eu ia sofrer alguma coisa. Mas eu achei que, mas eu já encontrei duas vezes no, bicho que bota as cartas, né? No correio. Isso, naquele correiozinho. Pedindo para eu tirar, pedindo não, mandando eu tirar o livro dos postos de venda. Que o livro era pervertido, eu era pervertido, minha tudo, né? E claro que eu não vou tirar, tomara que venda muito mais, quando souberem disso, né? Vamos falar onde é que vende, que agora eu já quero o meu também. Onde é que vende e quanto custa o livro A Terra de Santana? Estou eu dizendo quando você me interrompeu. Sim. Isso. Não faça mais isso. Desculpe-me. Desculpe-me, professor querido. Continuem. Os três que foram para vender, o dinheiro nunca foi para mim, eu não recebi nada. Eu sempre escolho uma instituição e repasso o dinheiro para lá, né? Dou os livros e a pessoa vai vendendo e tal. Esse daqui também é beneficente. Ele está à venda na revistaria Cultura. Na revistaria Coronel Martiniano. Não, na Seridó. Na Seridó, né? Ao lado de Zusa. Sim, onde era o Atel Guanabara. Isso. Onde funcionou o Atel Guanabara. E também na Planificadora Seridó. Certo. Nesses dois lugares. Quem está cuidando da venda, também é o professor Fábio. O Fábio cuida da venda também lá no Antônio Aladim. Ele é quem está resolvendo essa questão beneficente, é ele dessa vez. Então, o livro, ele mexe realmente. Quem leu até agora não reclamou. Porque é claro que todo mundo está livre para dar a sua opinião. E todo mundo que leu gostou muito da situação assim, da história que prende, vai prendendo. Passa-se todo em Caicó. Tem muitas informações sobre Caicó. E é durante uma festa de Santana. Cada capítulo é um dia de festa. O número de dias de festa é o número de capítulos. Só eu estou curiosa para ler? Estão me pedindo para ter uma continuação. Já recebi muita gente, mensagem de muita gente, pedindo para continuar. Porque dá a impressão de que pode ter uma continuação. Mas mistura muito isso. Então, as pessoas, eu acho que não estavam. Aqui a gente ainda tem muita gente. Arcaica. Arcaica provinciana, graças a Deus. Porque isso movimenta. A obra que todo mundo lê e fica, ah, legal. E fica por isso mesmo. Não é muito legal, não. Mas assim... Sua intenção era causar? É, ela foi barra pesada. Muito bom. E eu gostei demais quando eu vi os dois papeizinhos lá. Se não for brincadeira de algum grande amigo meu, né? Porque hoje em dia, amigo, você sabe como é. Sim, eu sei das suas... Seus amigos são maravilhosos. Eles botam num camburão da polícia. E você sabe que a gente só chama palavrão com o nosso melhor amigo. Sim. Ei, filho, não sei quem. Vem cá. Ei, filho, não sei quem. Então, se não for alguma coisa dos meus grandes amigos, então tem alguém que... Não gostou. ... me incomodou com alguns momentos do livro. Realmente, eu reconheço que eu fui meio ousado em algumas coisas. Mas é aquela coisa, como eu disse, quando você perde uma pessoa que fica sozinha, a gente toma coragem para muita coisa. É como dizer assim, ah, agora eu posso. Se não for para causar, você nem vai. Não, não vou nada. Félix, nosso tempo está avançado. Mas eu quero agradecer o convite que você aceitou de estar aqui presente. Nós temos muitas histórias para contar, não só da vida de Félix, mas histórias juntas, né? Ele me fez passar a maior vergonha da vida em sala de aula. Também quem mandou em namorar na sala de aula, né, Félix? Mas eu quero agradecer a sua presença aqui. De quem são esses olhos? De Agnes? Não. Olha como eu sou barra pesada. Olha, eu imaginei que essa entrevista não ia sair sem pelo menos três barra pesada. Olha como eu fiz. Tem olhos atrás, olhos na frente. Hum, pensei que era de Agnes e do sapinho. Não, isso tem a ver com o professor Fábio Dias. Esse é da ex-mulher e esse é de quem está ficando agora. Uau! Aí ele está aplicando. É ótimo essas coisas. Aí ele está aplicando. É o que ele pediu para vender os livros, sabe? Vendeu os livros. Vamos tentar descobrir. Esse é da ex e esse aqui é o da Turral. Mas vamos descobrir quem é. Então, perguntando o valor do livro, professor. Ele está à venda, acho que por R$ 25,00, se eu não me engano. Está de graça, gente. R$ 25,00. É uma verdadeira história. Fecha de Santana inteira em um dia só. É verdade. Se começar... Houve, por exemplo, eu tenho uma amiga chamada Maria de Lourdes, que ela é professora de história lá do Aladim. E Maria de Lourdes, ela leu durante uma noite. Ela disse que começou, não parou. E eu achei que pela manhã, já há seis horas, eu já estava colocando a mensagem para mim e dizendo o quanto tinha gostado. Acho que ela passou a noite. Porque realmente o livro eu fiz. Eu sou fã de alguns escritores que prendem muito, como Don Brown. Eu gosto de Don Brown. Eu gosto de Sidney Sheldon. São aqueles escritores que botam numa carreira que você não quer parar. Mas não sou aquilo que dá um tempinho, não. Então, talvez alguma influência em mim. Agora, eu não sou escritor, viu? Isso aqui não tem muita coisa literária, mas como para contar a história comigo mesmo. Então, a linguagem está muito fácil, muito direta, é muito simples, é uma leitura gostosa. Aqui vai, vai, vai. Não tem aquela coisa toda. Bacana. Só repetindo os pontos de venda, Revistaria Cultura, na Avenida Seridó, no Antigo, Edifício do Hotel Guanabara, e no Antônio Aladim, com o professor Fábio. Isso, e na Panificadora Seridó. Panificadora Seridó, são nossos parceiros também. Terra de Santana, o livro. Não me procurem, porque basicamente eu não tenho mais livros. Todos estão. Esse aqui é meu, você pode me deixar refém. Você pode ficar refém de como quiser. Já tem fila aqui no nosso estúdio. Galera querendo o livro. E São José deve ser um lugar muito bom para ler. É maravilhoso. No dia que eu estiver lá, a gente já vai ler. Professor, eu quero agradecer. Parabenizar pelo dia do professor. Espero que você possa continuar comemorando essa data, apesar dos pesares. E agradecer também por ter sido um grande mestre na minha vida. Dicas de português que eu aprendi já com 17 anos, Félix, que me ensinou. Então, quero agradecer muito. Você está me chamando de velho. Não, eu estou com 27. Faz 10 anos que você foi meu professor. Você foi meu professor no Cuca, em 2007. Não estou dizendo nada. Estou quase na contagem aqui. Faz 10 anos. Considere-se convidada para o lançamento, já que é um lançamento, digamos assim, único. Mas fora único. Tudo é único na vida, né? É um lançamento muito... Íntimo. Íntimo é barra pesada. É barra pesada. Singular. Unido. Nós estamos... Particular. É tão singular. Só nós. Então, pronto. Você está convidada para lá. Obrigada. Eu só voltarei a dizer a você a data. A data. Quero convidar você também para vir aqui outras vezes, para contar algumas histórias, inclusive para a gente falar um pouquinho mais sobre a sua linda história de amor que ficou eternizada. Verdade. Sobre a saudosa Ana. Eu quero você aqui de novo. E vá para a procissão do domingo, que eu sou o rei dos negros do Rosário. Ah, sim. Legal. Muito bonito lá. Nós estamos fazendo a cobertura da festa do Rosário. Inclusive, hoje nós vamos transmitir mais uma novena. Isso eu me lembro de cinegrafista me filmando lá na... Pois então, domingo... Até o Dan Santo, na rua, eu lembro. Dan Ray, você domingo deu um foco principal aqui no professor Félix para mostrar, tá? Que a procissão... Ele é um dos mestres... O mestre, né? Do rei dos negros do Rosário. Do rei. O rei. O rei. O rei dos negros do Rosário. Aí eu entrego a coroistiana, mas continuarei sendo o rei do Congo, dentro da Irmandade. Você poderia vir também falar de novo sobre isso. Porque a gente não... Eu não conheço a história dos negros do Rosário e Caicó. Olha que... Que barra pesada. Que assunto polêmico. A apresentadora é de Caicó e não conhece a história dos negros do Rosário. E acredito que muita gente aqui não conhece a história. Não conhece. Porque a festa do Rosário, há muito tempo que se tornou uma festa de segundo plano. De terceiro plano, de quinto plano, de quarenta. Infelizmente. Ou seja, há festas de bairro que chamam mais atenção do que a festa do Rosário. Infelizmente. É verdade. Pois é, vamos valorizar mais, gente. A festa do Rosário, que é uma festa da nossa cultura. É uma festa que mostra a nossa cultura, apesar de eu não conhecer a cultura dos negros do Rosário. Mas nós estamos com o tempo estourado. Quero agradecer. Tem uma matéria? Tem uma matéria com ele? Então roda aí a matéria. Aqui tem o professor Félix, que até ele quer se ver aqui também. Negros do Rosário, mostrando um pouquinho do rei, professor Félix. Roda aí. A paróquia de Santana de Caicó deu início nesta quinta-feira à festa do Rosário. O evento religioso segue até o dia 21 de outubro, tendo como tema chamados a Santidade no mundo atual. A procissão de abertura da festa do Rosário reuniu fiéis católicos, devotos de Nossa Senhora, pelas ruas da cidade. Às 18h30, todos saíram da catedral com a presença do padre Alcivan da Deus, o bispo do Antônio Carlos e outros padres da diocese, além dos reis e membros da Irmandade dos Negros do Rosário. Eles acompanharam toda a procissão, fazendo suas danças e tocando tambores e pífanos. Já no Santuário do Rosário, ao término da procissão, foi celebrada missa e depois os negros fizeram a apresentação com suas danças diante do Santuário do Rosário. Amém. 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 Nesta sexta, às 19h, acontece a primeira novena da festa e bênção do Santíssimo Sacramento. Os noitários serão Prefeitura Municipal e Secretarias, Câmaras de Vereadores, Comarca de Caicó, Funcionários Públicos, Capelinhas, Movimento Serra do Brasil, Vicentinos, grupos de idosos e pastoral da pessoa idosa. No próximo sábado, dia 13, acontece, após a novena, o leilão da festa no pavilhão ao lado do santuário. No domingo, dia 14, será celebrada a cavalgada do Monserro do Rosário, com saída prevista para acontecer às 9h da manhã do Parque de Exposição na Zona Leste de Caicó. Olha a oestinha da bandeira, para ficarmos sempre na Irmandade. Que legal, muito bacana. Eu quero trazer uma matéria até sexta-feira, falando sobre os negros do Rosário, acredito que eu vou providenciar para a gente trazer. Passa, pode precisar de mim, comigo mesmo. Tá aí, vocês viram até Félix dançando, no domingo a gente vê aí a matéria completa, a procissão completa. Félix termina a procissão, só o coió, de tanto dançar, de tanto caminhar. E a gente não podia dançar, eu inventei de dançar, pronto, aí piora. Você tem que arrasar sempre mesmo. Barra pesada. Barra pesada. Gente, obrigada pela participação, obrigada a você que nos assistiu, obrigada pelo livro também. Me senti tão bem aqui. Foi, ai que maravilha. Gente, ele é um amor, o Félix é maravilhoso. E eu quero agradecer você mais uma vez pela participação e dizer que pode contar com a TV Curtição sempre. Inclusive, queremos transmitir em algum dos espetáculos de retalhos de vida. Pode contar comigo também. Tá bom, professor, obrigada. E a todos os professores, a gente deixa essa mensagem de valorização. Por mais que você não receba a valorização que merece, nós reconhecemos o trabalho do professor que forma todas as outras profissões. Afinal de contas, o médico não seria médico sem o professor, o advogado não seria advogado sem o professor. E assim por diante, todas as profissões são importantes, mas o professor é a profissão que forma todas as outras profissões. Para o dia dos professores que passou, você deve valorizar seu professor todos os dias. E é assim que a gente encerra o nosso Jacó na TV de hoje, deixando o convite para amanhã, às 15h30, teremos mais um programa dedicado ao Outubro Rosa, com a participação de Lauana Formiga e sua mãe. Ambas passaram por um câncer de mama juntas e vão participar do nosso programa amanhã. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.